Como educar a vontade de crianças que estão super estimuladas pelo uso das novas tecnologias? Olá pessoal, salve Maria Santíssima! Nesse vídeo eu vim trazer a resenha, um comentário sobre este livro chamado Educação da Vontade, que foi publicado pela Edições Quirion. Essa obra é dirigida, sobretudo, àquelas pessoas que estão em busca de construir um trabalho intelectual e de viver uma vida intelectual. Por isso, recomendo que também se leia, como um complemento a essa obra, os livros A Vida Intelectual e O Trabalho Intelectual, que também foram publicados pela Edições Quirion, que agora tem uma livraria, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Esse livro, ele traz a perspectiva de que a educação é um meio para alcançar a liberdade interior, o domínio de si mesmo. Só que a liberdade, ela não é algo natural, ela não é um fato e nem um direito, mas ela é uma recompensa, segundo o autor. Então, só é livre aquele que merece ser livre, aquele que conquistou a liberdade. Só que a liberdade, ela só vai ser conquistada através de um processo que se chama também de educação da vontade. Então, a conquista dessa liberdade, ela se dá através de uma boa educação da vontade. E é isso que o autor nos traz nessa obra. Ele traz esse procedimento que nós temos que fazer para educar a nossa vontade. Então, a principal premissa que o livro traz é de que, para nós alcançarmos a felicidade, nós precisamos alcançar a liberdade. E a liberdade depende da educação da vontade. Grande parte dos fracassos humanos se dá por uma fraqueza da vontade, ou seja, por uma frouxidão da alma, por uma vontade que não tem perseverança. A nossa vontade, ela tem dois grandes inimigos, que é a preguiça e a sensualidade. E lendo essa obra, eu mudei um pouco o meu conceito sobre os preguiçosos. Porque, na verdade, os preguiçosos não são aquelas pessoas que não fazem nada. Mas os preguiçosos são aquelas pessoas que até podem fazer muitas coisas, mas que fazem todas as coisas sem uma perseverança. Ou seja, há uma mudança, há uma dispersão muito grande, e não uma perseverança e não uma especificidade. Não há um foco naquilo que se faz. Então, os preguiçosos, eles são pessoas muito inteligentes. Inclusive, eles dão muitas razões para serem preguiçosos. Então, eles se apoiam em muitos sofismos, inclusive. Isso mostra que grande parte dos nossos sentimentos se apoiam em ideias. E aí está o grande segredo e o grande ponto principal dessa obra. Segundo a psicologia humana, nós somos muito mais facilmente movidos por estados afetivos, por sentimentos, do que por ideias. Ou vocês acham que as ideologias são movidas apenas por ideias? A ideia por si mesma, ela não tem força. Ela precisa buscar as suas forças nos sentimentos, nos estados afetivos, para que, então, essa ideia possa mover-se. Mas será que o sentimento, ele tem uma força onipotente sobre nós? Será que nós, se nós sentirmos uma preguiça, nós vamos cair fatalmente em suas garras e não há outro jeito de escapar? Não. Há um procedimento que o autor revela nessa obra, que é a da educação da vontade. O que nós precisamos fazer para que nós não sejamos levados facilmente por os nossos sentimentos, que muitas vezes são desfavoráveis às nossas próprias ideias. Como nós podemos, o que nós podemos fazer para não sermos levados pelas nossas más inclinações. E, portanto, o que nós precisamos fazer para educar a nossa vontade. Educar a vontade é necessário para que se conquiste a liberdade interior, para que se seja senhor de si mesmo. O autor vai revelar um método, vai revelar procedimentos e vai dar dicas do que se fazer para educar a própria vontade e ser senhor de si mesmo. De forma bem resumida, educar a vontade consiste em submeter as nossas inclinações a ideias que vão buscar forças em estados afetivos, em sentimentos que são favoráveis para que se possa, então, educar a vontade e mover essas ideias, colocar elas em ação. E de modo, tornar a vontade perseverante e contínua. Porque a vontade perseverante, ela é o contrário da dispersão. Ela se concentra, ela foca, ela tem continuidade. Porque o que é mais difícil para um preguiçoso é a continuidade, e não a quantidade de ações. E os nossos principais colaboradores são a meditação e a ação, que vão nos ajudar a destruir as potências destrutivas, os sentimentos desfavoráveis, para que possamos educar a nossa vontade e chegar a uma liberdade interior autêntica. De modo a dar vigor à nossa vontade, que é o que falta a muitas pessoas hoje em dia, que são levadas pelos sentimentos de forma natural e nem mesmo combatem contra esses sentimentos. Então esse livro é muito indicado para aquelas pessoas que estão em busca de realizar um trabalho intelectual, que não pode ser realizado sem uma verdadeira educação da vontade. É necessário educar-se a si mesmo para se conseguir aquilo que se deseja, um trabalho intelectual ou até mesmo outras coisas que não constituem um trabalho intelectual, mas que exigem uma educação da vontade, porque exigem continuidade, exigem perseverança. E enquanto eu estava lendo esse livro, eu fiz uma reflexão interessante. Porque às vezes nós lemos alguns livros que foram escritos há décadas e séculos passados, e que embora contenham verdades que servem para os dias de hoje, os autores às vezes não conseguiram prever certos acontecimentos que são dos nossos dias de hoje. E o autor aqui em uma parte fala que Isso está relacionado com a premissa principal do livro, que está baseado em uma psicologia humana, de que nós somos muito mais facilmente levados pelos nossos sentimentos do que pelas nossas ideias. Então, os sentimentos, eles são um instrumento muito favorável para o processo educativo, o que consiste em organizar, em ordenar toda uma série de potências e de desorganizações. Então, quando uma criança não tem essa sensibilidade ativa, quando ela não é tão facilmente movida pelos sentimentos, o processo educativo torna-se difícil. E até mesmo essas crianças se tornam ineducáveis, como coloca o autor. E eu fiquei pensando, mas quem são essas pessoas, quem são essas crianças que têm essa sensibilidade baixa, essa sensibilidade tão afetada? E nos dias de hoje, são aquelas crianças que são super estimuladas. Para entender melhor sobre esse assunto, eu recomendo assistir dois vídeos aqui do canal, que eu vou deixar aqui nos cards, que é Educar na Curiosidade e Educar na Realidade. Nesses dois livros, a autora escreveu sobre os efeitos das novas tecnologias. O efeito é a super estimulação. Um efeito que se estende, pode estender a muitos anos da vida de uma pessoa. Então, é por isso que ela fala que as crianças não devem ser expostas ao uso das tecnologias, como tablets, televisão, celular, etc. E pensando bem, a super estimulação acaba fazendo que haja uma perda de sensibilidade. Faz com que haja um anestesiamento da sensibilidade. Porque, por exemplo, quando a criança assiste um desenho, um filme, que tem uma grande quantidade de cenas, uma grande variedade de cenas em pouco tempo, ela é exposta a muitos sentimentos de uma só vez. ela é exposta a muitas emoções. De forma que, quando ela volta para o mundo real, porque ali é o mundo virtual, quando ela volta para o mundo real, ela está como que anestesiada. Ela não é mais tão facilmente impactada pelas emoções naturais a quais nós somos expostos naturalmente. Então, isso é evidente. Parece que algumas crianças realmente perderam a sua sensibilidade. Isso é algo que o autor já identificou há séculos atrás, mas que hoje é algo, é um fenômeno muito mais frequente por causa das novas tecnologias, por causa da super estimulação, que é o que a autora fala nesses livros que eu citei. Então, me parece que hoje a educação da vontade se tornou muito mais complexa, se tornou algo muito mais complicado. Nesse sentido, é importante identificar o problema e combatê-lo. Mas como nós vamos combater os efeitos da super estimulação? Como, então, revigorar essa sensibilização nos jovens, nas crianças, para que, então, seja possível uma educação da vontade, uma autêntica educação da vontade que permite se chegar ao fim da própria educação? Como fazer isso? Então, esse foi um questionamento que eu me fiz durante a leitura dessa obra e que me deixou um pouco pensativa. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da resenha desse vídeo. Eu fiz uma breve exposição, explicação, não adentrei muito nos detalhes dessa obra porque ela é uma obra extensa, de certa forma, é uma obra mais complexa que exige uma leitura. Então, se você se interessou por esse assunto, recomendo ler essa obra. É uma obra que vai ajudá-lo muito, tenho certeza. E vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da livraria da Edição Esquilion para você adquirir a obra, se desejar. E deixe aqui nos comentários o que você achou nessa resenha, se você deseja ver outras indicações de livros sobre o tema da educação. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like. E também convido vocês a participarem do nosso canal no Telegram. Lá nós damos conteúdo exclusivo para vocês e também publicamos os vídeos que são publicados. Então, você fica sabendo as novidades em primeira mão. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau! Salve Maria!